O que você faz um pouquinho de parto? Ainda não fiz um monte. 3, 2, 1, e... já! Tem coisa pra mim! Pega aí filha! Nufraga! O que é que chegou? Posso abrir e rasgar? Vai lá pra você! É vale? Eu tô sentindo a areia! É tu neném? O que é filha? O que é? 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 O que é a cor? O que é a cor? Opa! Chegou os bodizinhos que eu pedi! Depois a mamãe mostra! Vamos? Olha lá o correio, a motinha do correio! E eu peguei o correio! No Flávio! Nossa! Ainda bem que deu tempo! Ele fez eu subir lá em cima pra dizer que era eu mesma! E ainda assinar! Ele não viu que eu tô grávida? Que eu não posso ficar subindo de escada? Que bom que chegou! Foi uns barizinhos que eu pedi! Da China! Quem é essa garota pulante no frio? Porque ela disse que não tá com frio! O Noel! Estamos indo até a Daiso! Daiso! Não Daiso! 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 E já já a gente mostra pra vocês! Até daqui a pouco! Estamos na Daiso! Eu vou pegar um tixo! Mas esse tá pesado! Mas esse tá pesado! Olha! Pega! Olha! Pesado mesmo! Olha! Um quilo! Quando a mamãe tiver neném, a mamãe vai pegar as coisas aqui pra emagrecer então! Olha! Olha! Eu também! Que máximo que eu achei aqui! Olha! Que lindo! Que lindo! Pra você pendurar sapatinho no carrinho! Vou pegar na verdade mais desse negocinho aqui que o meu doceria ele estragou! Oi! Olha! Olha que fofinho! Tem cachorro desde atrás! Tem! Tá na parte aqui da Daiso! Que a Kaori precisa comprar uma canetinha! E aí nós estamos procurando! O legal daqui é que a parte de papelaria a gente tem muita coisa bacana! Por Ria Koei! Esse é lápis de cor! É! O lápis de cor que a gente precisa! Giz de cera! E aqui ó! Canetinha! Oito canetinhas né! Esse é! Olha! Negócio pra tinta, aquarela! Olha! Olha o estojinho! Canetinha? É! É melhor do que lápis de cor, você não acha? Quer trocar? É! Ou quer levar aquele canetão lá que é grosso ó! Ó! Do lado! Oito! Quinto! Oito! Vamos lá, vamos lá. e agora já escureceu olha são cinco horas da tarde mas já tá tudo bem prontinho chegamos da da isso eu tenho uma gatinha do meu lado Caori fez as compras dela lá da da isso porque a gente daqui a pouco vai fazer os desafios de pintura e aí lá ela comprou esse tapa-olho mais as canetinhas que ela já não aguentou e abriu e colocou tudo aqui mas na verdade vem 30 cores que são essas pintinhas normal é porque a gente vai pintar né aquela cantinha tava muito né vai dar isso aí lá ela comprou um espelhinho do unicórnio que eu já tinha comprado para ela na verdade mas ela já quebrou porque ela abriu errado e aí abre assim ah não dá para ver aí abre assim ó é mas não mostra a experiência não pois reflete lá comprei lencinhos umedecidos pequenininhos para deixar na bolsa bem doido assim eu comprei uma bolsinha de da Hello Kitty que eu vou pôr aqui é meu carregador e bateria do celular o que mais Caori comprou massinha de modelar eu comprei essas máscaras faciais que depois eu mostro para vocês como que funciona elas vem assim tipo em forma de bala daqui a pouco eu abro uma para vocês verem a Ori comprou caderno em branco porque ela gosta de desenhar eu fui lá para comprar na verdade era isso daqui porque o que eu tinha contado do seria que é um outro rapo ainda aqui estourou zíper aí esse da da essa qualidade é bem melhor estourou estourou não gente quebrou né gente o zíper e esse daqui é um negócio de galão de do querosene porque daí ele vem esse espaço aqui para pôr o negócio que eu a bombinha né que eu não tenho onde pôr aí vaza tudo e chegou da china os barizinhos que eu tinha pedido eu pedi esse esse e esse e esse aquela hora que eu peguei o carteiro e aí pedi esse aqui de cachorrinho mais esse listradinho mais esse aqui nossa a qualidade muito boa pedido wish bem melhor do que da ATM que eu tinha comprado e nas nas lojas japonesas a gente acha mais kimoninho bodezinho assim é mais difícil vamos ver né eu ainda vou comprar um kimoninho para experimentar porque diz que o kimoninho é mais prático mas eu prefiro o bodezinho assim né que eu pôr debaixo do macacão eu gostei da qualidade da wish super aprovado vamos lavar para ver se é bom né depois que eu lavar e foram essas as comprinhas Oi gente hoje já tá escuro mas eu vou fazer um vídeo que minha mãe mandou para eu fazer então hoje eu tô aqui com essa máscara que vai virar uma máscara né com esse creme vamos tentar fazer né e essa é a é a máscara em forma de bala e vamos tentar abrir gente olha eu vou colocar esse é o creme pode pôr a máscara dentro filho pôr a água em cima da máscara e aí e aí e aí e aí e aí e aí falei que eu tinha rascado não tá certo e aí e aí e aí e aí e aí deu certo você deu muito like nesse vídeo e aí gente deu muito certo e se você quer experimentar essa máscara daqui é só comprando já comei e vem essa máscara daqui que é essa daqui e quando coloca esse creme você pode comprar né quando coloca esse creme coloca nesse pote ah quer dizer esse negócio coloca nesse pote e esse coloca em cima desse então a meta do like vai ser 200 mil likes eu tenho certeza que você vai conseguir e aí 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 Aaaaaaah